localidade de cosmos aí a gente tá e a quantidade de pé de ata essa época época da ata viu olha só até fica baixinho aí aí eu comida pessoal aí eles eu que tá tocando o gado ali ó eles eu né já deve ter bebido já né aí rapaz do interior eles esses pediatra aqui ainda é do tempo do Raimundo Cosmo vocês plantaram agora pediatra essa casa aqui ela não é muito velha não ele é de 87 a de 87 né morava em outra casa lá na frente morava para ali para a casa na grande nós tinha ali perto do açude do ali onde os alvos né Raimundo Cosmo olha só já já vem em 87 onde a dona Tomasa mora tá vendo e é o paraíso das atas olha o tanto de ata ali deixar os passarinhos como vem mais ata aqui ó olha o tanto de ata aí essa é a melhor época ali é a época das atas ata de vez tem até madura muito lugar pessoal chama de pinha né depende do lugar tem lugar que tem seu nome mas é geralmente pessoal antigamente eles plantar no pé da cerca saia jogando semente para nascer ata e aqui não é muito diferente a casa da dona Tomasa ali tem um monte de pé de ata aqui na nos pedais cerca ali o um pé de sombrião tava até falando ali com evangelista perguntando onde que ele arranjou esse pé de sombrião que eu tô à procura de um desse de um desse para poder plantar ali na avenida que ele dá umas flores vermelhas né mas é difícil 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 a chave vou ver ver se tem alguém tiver alguém que tiver umas mudas aí para doar para o plantar ali onde que você achou essa essa muda aí ou onde você achou essa muda foi a a minha da melosa que me deu será se ela vai ter mais umas lá hein cara não sei de repente ela tem né pois é eu queria uma muda dessa daqui para plantar lá na avenida que ela fica linda cara imagina pessoal passar é bem boa né é meu aquele falou que já tem três anos essa daqui é porque a terra é mais de pissarra né ó mas ele vai desenvolvendo isso aqui é uma planta que vive mais de 100 anos brincando né e aí na melosa a gente vê os pesão já grandão já grande né agora o ruim deles é que cai a rama no verão né ele desmancha é né no verão a rama cai fica só o pau sem sombra né aí quando chove ó mas em outubro ele sai a flor e chega vermelhinho lindo isso sombrião pessoal chama nesses outros lugares de flamboiã é o flamboiã é o flamboiã mesmo o nome dele né aqui no Ceará chama sombrião né sombrião viu é para dar sombra para o gado serve bem viu esse chiqueiro em vez ele foi subindo 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 e subindo e aqui já tem um pé de boda olha como tá muito bom é você viu um pouquinho tempo que fica sem chover né as plantinhas já estão tudo perdendo aqui tem um lixo da flor branca tem um pé de neocena né é cara flamboiã fica bom essa planta ela não é nativa do brasil ela disse que ela veio essa planta aqui o pessoal tá acabando com ela né é o ninho que diz que ela faz mal as aves né abelha abelha é tem umas outras que substitui né mas o bondoninho é que você planta e rapidinho ele cresce ele cresce em qualquer lugar né planta bola e bastante mais alta é tem mais alta aqui ó um pezinho de ato é os caras planta alta em todo lugar olha só este daqui já é um pé de sombrião daqui na tamarina ver se eu consigo arranjar um uma muda dessa planta eu colocar lá na avenida central é difícil vamos ver baixou a semente aí achando a semente ver se dá pra colocar aí sim você nasce né valeu obrigado sementinho da ilha aqui ó vou lá colocar ver se consegue germinar obrigado hein